A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, desavisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Neste domingo, celebramos com a igreja inteira a festa da Epifania do Senhor. A manifestação de Jesus que começa a acontecer quando esses homens, vindos de lugares distantes, conduzidos pela estrela guia, e ela é um sinal, uma expressão da consciência de cada um de nós. Porque Deus colocou dentro de todos os homens e mulheres o desejo do bem, o desejo da verdade, como uma estrela que aponta para Belém, aponta para Jesus, aponta para o Senhor, para o Salvador. De uma forma ou de outra, Deus quer que todos sejam conduzidos a conhecê-lo. Muitas vezes, cada um de nós deverá prestar esse serviço. Cada um de nós deverá ser como uma estrela que mostra o caminho para Jesus. De qualquer forma, primeiro, cada um de nós precisa seguir esse caminho e ter como objetivo, como meta da sua vida, conhecer e viver em comunhão com Deus. Conhecer a Jesus Cristo, a sua palavra, o seu amor, a sua igreja. De forma a que, tendo-o conhecido e levando de presente a nossa própria vida, nós também voltemos continuamente para o dia a dia, levando a presença de Jesus, a sua palavra, o seu amor, de forma que outras pessoas também dele se aproximem e possam descobrir a sua presença, o seu amor e a salvação que só ele pode trazer para o mundo inteiro. É a palavra de vida eterna.